E aí, deixa eu te falar, decidi gravar esse vídeo hoje que olha, faz décadas tá, tudo bem, não é pra tanto, a pessoa que é um pouco exagerada, mas faz um tempão que eu não gravo, que é um vídeo de rotina, vou compartilhar contigo hoje a minha rotina noturna, já tá escurecendo aqui em São Paulo, vocês sabem que aqui escurece mais cedo né, agora só deixa eu te falar a hora, 7 horas em ponto e eu já tô aqui pra compartilhar contigo o que que eu vou fazer no decorrer da noite, cada detalhe tintim por tintim da minha rotina noturna, espero que tu goste, não esquece de se inscrever no canal e ó, minha rotina noturna começa basicamente com o que? Eu preciso me desmontar, tava produzindo conteúdo, gravando vídeo, enfim, fazendo um monte de coisa e eu preciso tirar tudo isso, tirar maquiagem, me desmontar por completo, tomar aquele banho e preparar a minha comida Tá, eu vou começar então, me desmontando e eu preciso compartilhar contigo o negócio, pera Vamos lá então, ó, te posicionei aqui em cima da pintadeira pra poder a gente conversar, seguinte Minha rotina quanto eu vou me desmontando aqui, vou te explicando como é que funciona Começa com o que? O desmontamento da pessoa Eu vou tirar aqui o meu cork fake Nem parece, né, mentira, parece muito Você olhar de perna e dois, ele corre Normalmente, dá às sete horas da noite e eu conseguir, ó, relaxar, já começar a ir me desligando Gosto de ter entregue todos os meus trabalhos pra poder Sete horas da noite eu já tá o que? Relax, faz e amor Ó, tirei um cork Gente, esse cork, eu comprei ele na Shopping Bonito, olha Ele dá uma boa disfarçada, no caso, na situação que o meu cabelo se encontra, quer o que? Pode, pode, meu cabelo tá E aí eu vou aproveitar, tu tá vendo, ó, que ele tá, ele tá duro De tanto, como é o nome daquilo, spray fixador que eu apliquei, apliquei gel E aí ele nem se mexe Eu tô tentando colocar um horário, assim, pra eu terminar de trabalhar Porque se tu me deixar, uau, eu vou me embora até de madrugada Então eu tô fazendo isso Sete horas da noite, já vou me desmontando E aí eu vou compartilhar tudo contigo hoje da minha rotina Ó, o cabelo da pessoa, olha a situation Tá vendo? Gente, ele nem se mexe, bate um tsunami, um venaval, olha Ele tá lá em tá Vou aproveitar que meu cabelo está sujo, desse jeito Do jeito que tu tá vendo aqui, ó, que eu te mostro a realidade Tu sabe? Aqui comigo não tem frescura E aí eu vou aproveitar, ah, que ele tá assim Pra aplicar um podrutinho mara top Que eu confesso que eu tô viciada E o meu já tá acabando E aí, ó, tá escorrendo uma lágrima já Porque, sério, virou o meu vício do momento Peraí que eu vou lá no banheiro Não, acho que é melhor levar tu pra lá no banheiro Bora logo que a gente aproveita pra tomar banho E aí eu vou aplicar esse produto lá com vocês Eu acho melhor E daí a gente já vai seguindo direitinho a nossa rotina Hum, enquanto eu vou conversando contigo Eu já vou aproveitando pra tomar o meu Eu ia falar quilo de água, pelo amor de Deus O meu litrão de água que está aqui, ó Tomei pouco hoje, viu? Olha, eu tomei, foi correria E só isso aqui Então eu vou aproveitar o resto da noite que existe na minha vida Pra eu tomar essa garrafa toda E passar a noite inteira, quer dizer, a madrugada inteira Mijando, urinando Tupido, enquanto já tá dentro do meu box Eu acho que eu vou deixar essa porta aberta Pra não ficar com tanto eco aqui Seguinte, quando meu cabelo tá nesse estado Surjo, precisando de uma turbinada, assim, de hidratação O que que eu uso? A recarga Sonho Meu Novex da Embeleza Deixa eu te mostrar de pertinho A embalagem que é a coisa mais linda desse mundo Tu tá vendo? Que coisa linda E o que que seria a recarga Sonho Meu? Basicamente, é uma recarga o que? Noturna Tu pega ela Ai, meu Deus, tá acabando a minha Olha Sério, gente, pra te ver o tanto que eu usei Vou mostrar até de ladinha, assim, ó A bichinha já tá ficando sem nada Mas, pô, duro tu bom É, pô, duro tu assim Que tu olha e tu vê que tá acabando Significa o que que tu gostou Então, vamos lá Recarga Noturna O que que eu gosto de fazer? Meu cabelo tá sujo Vou lavar amanhã E aí, antes de eu lavar ele amanhã Eu aplico Ó, vou aplicando aqui junto com o Ti Quando a gente vai, a gente vai conversando Eu aplico a minha recarga noturna Ó, deixa eu te mostrar Tá vendo? A consistência dela Aplico, ó, em todo o meu cabelo E basicamente como é que ela age Enquanto tu dorme A recarga tá agindo no fio Deixando o cabelo super hidratado E é pra aqueles dias, realmente Que o teu cabelo tá precisando Que ele tá sujo Que tu vai te programar pra lavar Que tu já tá se programando pra lavar ele Então, ó Aplicou a recarga noturna Em todo o fio Nossa, o cheiro é uma delícia Aí você vem e deixa Simplesmente agindo a noite inteira No teu cabelo E quando for de manhã Tu acorda Teu cabelo vai tá maravilhoso Sério Faz uma baita diferença Toda vez que eu aplico Essa recarga noturna No meu cabelo Quando eu acordo E aí eu vou lavar Nossa, gente Sério O cabelo acorda Outro Acorda com vida É hidratado Vou puxar aqui, ó Meus baby hair Também E o bom dessa recarga É que a ação É instantânea Tu aplicou no teu cabelo Tu já começa A ver diferença Sério Vocês viram Como é que o meu cabelo Tava, né O pobre Batiu no vento Ele nem se mexia E agora tu tá vendo Como ele já vai Ficando mais emoliente Aí eu amo E não te esquece Que os produtos Embeleze Tu encontra no site Da Embeleze O link tá aqui embaixo Eu sempre deixo pra vocês O link do site Pra vocês Irem lá Conferir as novidades Lançamentos Produtos em promoção Com descontinho Mara Top Ainda tem meu cupom Viu JessicaSans Pra te ganhar 10% De desconto Que eu quero comprar no site Eu vou deixar escrito Aqui embaixo No box de informações Tá pra vocês Do nada A pessoa que surge Com um saco prático Da cabeça Enquanto eu vou fazendo Aqui minhas coisas Minhas últimas Afazeres do dia A recarga noturna Vai agender E depois é só a gente Naninha Dormir Ter o nosso sono Dar beleza E acordar com o cabelo Maravilhoso Super recomendo Pra vocês testarem Essa recarga noturna Que ela é top Vocês vão amar Sério Vale muito Muito a pena E agora Vou o que? Tirar esse reboco Da minha cara Que eu já não aguento mais Eu vou só dar uma puxada Aqui ó Pra poder conseguir Remover daqui Da minha testa Também a maquiagem Normalmente eu faço Isso lá no banheiro Mesmo viu Mas como tava com muito eco Eu resolvi te trazer Aqui pro quarto De novo Ai eu tô com uma fome Que eu nem te conto Olha Vou mostrar pra ti O que que eu vou comer Eu nunca esperei Tanto por um momento Da comida Como agora Porque sério Eu já tô com tremendeira Rádio e fome Maquilagem removida E é o seguinte Eu acho que eu vou Tá interromper A minha rotina Que normalmente né A gente tirou maquiagem Vai o que? Vai pro banho Lava o rosto E tudo mais Lava o corpo Só que gente sério Ó Eu tô com muita fome E aí eu pensei né Em vez da gente ir direto Com banho A gente ir direto Com banho É sério Eu não tô aguentando De fome Ter uma comida Tão gostosa Me esperando Que eu resolvi Para te levar logo Pra cozinha A gente vai Come Enche nosso busto Depois a gente vai Com o banheiro Tom banho Já coloca o pijama Limpíssimo E aí Ela se acomoda Pra terminar a nossa noite Então vamos fazer assim Vamos Então vamos Hum Ela faz o banquete Dela Deixa eu te mostrar O que que eu pensei Pra comer agora Tem essa carne aqui Que sobrou de ontem Aí tem Um arroz Que eu mesma fiz Olha que bonito Que tá De ontem também E um feijão Que eu tinha descongelado Ontem Ai gente Tudo de ontem E aí eu vou aproveitar Pra comer também Aí eu tava pensando Em pegar esse tomate aqui Cortar ele Tacar ali sal Ou então Tacar vinagre Com o azeite E juntar aqui Com a minha comida E aí temos também ele né Não poderia faltar Meu bom E velho Açaí Pegar aqui um pouco também Ai Colocar na minha tigela Bochinho cheio Deixa eu ver aqui A hora é São Sete e cinquenta e oito A boca preta da pessoa Vou escovar meu dente Vou lavar já meu rosto E vou pro banho Pra sabe Aquele último banho do dia Pra terminar De terminar Alguma coisa Que eu não sei Não tô brincando Pra realmente Deixar a gente relaxado E aí eu vou fazer Nessa ordem Então escovar meu dente Lavar meu rosto E vou tomar banho Preciso pegar minha toalha Que eu não peguei Pronta para o que naninha Já passei meus cremes Meus produtos Tudo na cara A recarga noturna Está agindo Já coloquei também O meu pijama E uma coisa Que eu tenho feito É montar O meu quebra-cabeça E uma coisa Que eu percebi É que como a gente Exercita muito o cerebeiro A gente vai o que? Dormir com a mente cansada E aí Eu tô conseguindo dormir Bem mais rápido Vou mostrar pra ti rapidinho Como é que tá O meu quebra-cabeça Pera aí Tcharam Olha aqui na sala É meio escuro Mas tá aqui ó A borda E aqui tá separada A parte do céu Ó O quebra-cabeça Ele é esse daqui Minha gente Espero muito Que vocês tenham gostado De ver um pouquinho Da minha rotina noturna E ó Tem dois vídeos aqui do lado Pra te assistir Não esquece de se inscrever no canal E eu me despeço por aqui Tá bom? Um beijo pra ti E até o nosso próximo vídeo Tchau